Olha aí a tentativa do contra-ataque, o Sérginho! GOOOOOOOL! Bate firme, olha como ele teve liberdade. Avançou, pegou de primeira no canto, sem chance pro goleiro Anderson. Falta a Silva, Schaefer, pisou, vem a batida de fora, a bola... Já vem pra quadro, camisa 10. Guilherme. Outro pivô, né? O Thiago Ralf. Olha aí a finalização, agora sim, defesa Minas pra construir seu ataque nesse primeiro tempo. Lançamento direto, toque de cabeça, surpreender ali, ó. Olha que lançamento veio ali, ó. Toque de cabeça, o goleiro tava adiantado pra não pegar muito forte, a bola foi pra fora. Olha o Sérginho aí, girou pra... Ele tem muita habilidade, ele troca de pé rapidinho. O Moarama, Campo Morão, Cascavel, Marreco, Pato e... O goleirão, ele resolveu partir agora o João Paulo pra finalização, ó. Riquões, né, pra questão da quadra molhada. Olha a finalização de novo, travou. Alex ganhou, bateu pro gol! E a defesa... Cara, cara, hein? Melhor chance que teve de fazer o gol aí, ó. São três contra dois. Pode chegar a Minas, bateu o João Paulo. Olha a bola dentro! Gol! E depois de duas defesas do goleiro João Paulo, o Luiz recebeu dentro da área, sem marcação. No drible, acabou se enroscando com a bola. A umidade da quadra deu uma ajuda agora. Olha aí o giro! Importante nessa... Olha aí o lance, ó. Um, dois... Batida dentro da área. Olha lá, os dois jogadores da ala oposta, do Amargo, e os comentários do Paulo Yamada. Valeu, na torcida pelo Minas. Olha aí o contra-ataque agora, vai pintar mais um, bateu, e o João Paulo faz a defesa. Olha como teve chance o Cristian, ó. O goleiro fechou bem o ângulo ali pra fazer a defesa. O Carlos Barbosa segue fazendo uma boa partida hoje. Olha o lançamento dentro da área, tem sobra de novo! O Anderson fazendo duas defesas. Um contra-ataque, o Minas vai sair como faz agora. Chegando na cara do gol e a defesa do João Paulo. Olha aí, Paulinho, ó. Primeiro lance do segundo tempo é do Minas. É, Fê, aquilo que a gente fala. E 20 para o final. Olha aí a finalização e a defesa. Agora ali o Cristian, ó. Chegando pra... Do jogo, placar de 1x1. Sardinho passa pela bola. Rick. Jogada ensaiada, batida pro gol, a defesa. O rebote! A bola vai na defesa e olha a repetição aí, ó. A jogada foi ensaiada. O goleiro soltou. E aí do Inze para o final do jogo. Olha a bola de primeira e o goleiro vai... Olha aí a repetição, ó. Olha como pegou de primeira. Belo chute na bola. Aí vai trabalhando o time do Atlântico. Jogada de pivô. Olha o Renatão, né? Protege com a esquerda, gira. Ele é grande, só que a marcação deu... Quatro segundos para o final. Vai zerar o cronômetro. Batida na trave! A pancada que veio ali! Vamos ver quem pegou nessa bola. Foi o Baia com a sete.